Detecimento da Unidade Irmãos O parque dos Juntos O Caralho Encontre-se Escrever Escrever Queusser Escrever Escrever Queita Efeito da hora de liderança do personagem mais 5 Ele ganha bônus para quando estiver transformado Legal Acesse as habilidades de batalha da forma assumida ao utilizar o Hordes Form Interessante, hein? Mas por enquanto tem pouca forma, não comprei se investir ali Ele bufa abjeto, cria do caos e fera do vórtice motálico Preciso te apertar de ser herói esse bicho, né, Matheus? Não, ele é só um monstro Mexeriqueiro desconcertante Onde está meu cajado? Traga minha armadura Não, ela está sem sapatos, quem fez isso? Custa em vez de magia mais 25% para afeitar esses inimigos da região local Armadura menos 20% e velocidade menos 15% para exercer esses inimigos da região local Isso é muito bom E vamos colocar Sem farmagia não Traga sua antes int Pode ser, vai, sem farmagia O arcanista invade a mente do inimigo a fim de roubar a feitiçaria dele para usá-la diamolicamente Por que não? Impredícível Inforçável Uma vitória Soprando em um apito mágico luminoso, o mago invoca o espírito dos cães metálicos de Gehenna para caçar seu inimigo O horro que está acusando O horro que está acusando O horro que está acusando E concentrou a aceita militar direto Não, não é esse aqui É um outro Feiticeiro do caos Também não é Ué, não sei onde pega esse sectário Qualquer coisa eu construo Isso é uma desgraça pro grupo Mas eu confesso que eu me embaranei um pouco naquele status que eu coloquei ali Porque eu coloquei confusão e apavorado na hora que eu fui criar Não faz muito sentido os dois Porque o apavorado o cara tem que fugir da fonte Não tem como ele fugir da fonte se ele não consegue se controlar Então eu devia ter que colocar outra coisa junto Mas enfim, agora já foi Mudei já pra próxima vez que aparecer alguma coisa do tipo Se eu vou usar Mas a ideia é fazer cada bônus diferente Então eu prometi isso aí e não vai aparecer mais o poder Isso aqui é a região de Kimper Bad Chaos incarnate Mais souls to shred Vou falar que tá dando zero de renda Essa desgraça Mais ideia aqui Tributo de mil olhos Reza a lenda que ao empilhar milhares e milhares de olhos Atrair-se-á Atenção de Tzint Que enviará suas queridas objetos para dar as merecidas boas-vindas Deixa eu tirar isso aqui E eu vou fazer um negócio de recrutamento mesmo Atenção de Tzint 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 Você escolhe de conspire com os deceitores? Por que eu vou destruir a facção dele sem destruir minhas seitas? Mata a bélica, morreu. Contrair peste. Eu sou todo. E para a espécie. As abominações cromáticas, horrores azuis e Tzint. Para os horrores azuis a defesa é o melhor ataque. Eles emitem barreiras cromáticas que inutilizam ataques iminentes e abrem brechas para revides. Agarra amputada. Campeões aspirantes. O ataque devassador de uma longa alabarda é quase inevitável, principalmente quando um agressor é um dos dedos destinados a serem poderosos campeões índios. Trabalha amputada. Eu sou de mudança. O que ele faz aqui? Ele põe barreiras dos combatentes em volta dele. Muito bom. Pluralidade prismática. Não importa o encantamento. As habilidades dos últimos serão regeneradas mais rápido do normal. Para reduzir as ativações. Com esses dedos, nós mudamos muito. Eu acho que vou fazer isso aqui para liberar cocatriz. Foco de transmogrificação. Um nexo intangível que radia o poder do feiticeiro supremo e provoca intensas transformações em quem se aproxima. Faz bloquear carruagens e cocatriz. Ele é para fazer também? Na verdade ainda não. Mas aqui vamos fazer um negócio para pegar dinheiro. A gente pode pegar o príncipe demônio nessa facção, né? A gente pode pegar o príncipe demônio nessa facção, né? Ah não, é x20 na Guerreiros do Caos. Mas também pode, acho. Devemos. Luz! ... ... ... O que é isso? Achei que o Fest tinha morrido para os ogros. Nossa, olha onde está o Flick Jair em Offenburgo. O que é isso, hein? Pergaminho e Tinta Pergaminhos têm caído do céu nos campos de guerra aqui próximos. São os rabis que dão poderes mágicos às páginas que podem fortalecer quem quer que as coletem. A origem dos pergaminhos ou o porquê de estarem espalhados permanece um mistério. Mas uma coisa é certa, cada palavra irradia com o poder arcano do Transformador. Se encontrarmos os culpados por trás da enxurrada de feitiços, devemos interrogá-los. Será que os prisioneiros capturados em batalha têm algo a nos dizer? Eu vou ter que ficar exposto por um tempinho aqui porque eu não vou alcançar. Tudo isso é precioso! Seita que estava lá atrás, boa! Estava até pensando em voltar aqui para fazer uma seita. Mas já voltou sozinha, então não precisa. Meu plano! Eu sou eu que deixei a Srainesh's preciosa silver apples de conhecimento para morrer. Eu não sou eu. Sempre escutando. Deve começar a montar o segundo exérgio já talvez Deve começar a montar o segundo exérgio. Grande foco de transformação. A risada estridente de único horror pode rasgar mentes, portais em pedaços. É por isso que Dizinte fornece uma legião crescente desses destruidores rodopiantes. Agora eles vão dar recarga de poder quando estiverem fora de alcance. Pesquise isso aqui, para liberar isso aqui da esquerda. Eu amo Lothar. Eu estou em Mid and High formato. Bom, Mid and High é um povoado grande, né? Então faz isso daqui. Então faz isso daqui. Deixa eu ver... Quanto tempo falta, vem a surpresinha aqui. Cinco turnos. Muitas baixas, Ju, você ainda está nessa, velho. Então vamos ter que lutar então, né? Vamos lá... Vamos lá... É, esse aqui não tem um equipamento preferível de ataca, não. Pode ser daqui. Combine seus poderes, Gautists! Todos sendo carregados eles vão recuperar a barreira, só deles. Acho que eles ajudaram a recuperar de todo mundo. Tem uma esfera que não tem spray e tar, né? Ok, agora eu vou pegar! Eu vou pegar! Você está tão bem, gente! Você está tão bem, gente! Você está bem, gente! O que é isso? 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 Próximo dia. 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 de carregar item no RPG, pelo menos é o jeito que eu jogo tá? Se tem um negócio que ah, eu quero pegar o loot de um boss, mas o bagu é gigantesco tá, eu posso ter carga pra carregar, dependendo do peso só que como que eu vou levar isso comigo, sabe? Como eu tô interpretando eu gosto de pensar nisso se eu tenho que levar uma espada de, sei lá, 5 metros comigo, não tem como eu carregar isso, isso é arrastando então mesmo que eu tenha capacidade de carga, eu não vou levar comigo porque é inviável pra viagem, entendeu? eu penso assim quando eu tô jogando já faz tanto tempo que nem sim, mas eu quero jogar o número do corvo 999 ouve-se o canto por todos os lados os pássaros cantam nas árvores, os rebanhos zoomam nos campos e até cada árvore se move em covas rasas para murmurar o canto, o destino está prestes eu acho que ele começa a ser retorcido eu vou pegar o secretário é, eu achei que o secretário era o que transformava a coisa na bagaça eu achei que o secretário era o que transformava a coisa na bagaça então fica o exército desse cara aqui então fica o exército desse cara aqui agora que eu devastei aceito ataque ainda, mas eu perdi o efeito de dia oculto lá pandemonium há raias dos céus tridentes ganhecedores de Tzint e agora os céus enviam amor a morte repentina caindo do alto fanático tzintiano a transformação é inevitável combatê-la é uma tolice aceite conhecimento do conspirador e prospere subjetivo improviso com baixo corrupção de Tzint eu sou todo aderentes do trapaceiro são mesmo loucos mas não seria possível saber até acertar demais conciliação de herói 33% para sectários nível de herói é computado mais 5 para sectários e habilidade passiva guardião para senhores heróis incorporados do exército a desespero horror e agora coloca a velha explosiva e agora coloca a velha explosiva o alquimista conjura uma capa espalha fatosa de esquemas brilhantes para melhorar v chaptersinhos aliados para o raybun de deuda Está acabando suas cidades aí amiguinha, quanto tempo falta aqui, três turnos, três turnos para eu causar no Império Espero que a pilhagem dê bastante dinheiro, e eu não tenho que ganhar a batalha, só pilha, porque o ataque vindo de dentro Não, 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 não Os frutos da manipulação amadurecem tão bem Ele carrega a insignia de uma seita tisentiana, a Armandade da Águia Dourada Devido à lealdade, ele foi alvo dos templários de Sigmar, os inquisadores do Império Mas assim que o alcançaram, ele provou ser o maior espadachim da ordem de cavaleiro dele Com o tempo, o futuro campeão pode vir até nós Enquanto isso, porém, temos de garantir que mais guerreiros compartilhem da jornada para ajudá-lo a abraçar o caos Certo E aqui tem a batalha do cajado trapaceiro As diversas garras do transmorfo sempre tecem muitas tramas E um dos mais recentes planos em curso está trazendo deliciosos frutos O cajado do trapaceiro, um antigo artefato tisentiano de pouca importância aos habitantes do Velho Mundo Agora vale muito em ouro Já se protegido no cofre dos anães e os comerciantes em cara que as garaz Pelas manipulações do transmorfo, ele estava em posse dos mercadores do Império Contudo, foi parado nas mãos dos anães Mediante um roubo oportuno por parte do transmorfo Com os sussurros enganosos dele, os mercadores do Império passaram a acreditar que os anões roubaram o artefato inestimável deles Agora ele se preparou para marchar contra as garaz Onde o sangue certamente jorrará O transmorfo é claro, verá o conflito de perto Muito bom Sempre esclarecendo Deixe-nos trazer para eles a mudança O bastão... 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 Eu estou mudando! para os inimigos da provincia e local Então esse daqui 4 player em marcha A melhor mobilidade Você pode treinar mais rápido ou viajar com menos bagagem Comer menos ou dormir mais Sempre é uma maneira melhor de aproveitar o dia E aí Whisperer Of Unwelcome Truths Altering States E aí E aí É Festus Será que tá fechando pro seu lado, amigão? Vai ser meio inútil esse negócio de fazer uma guerra civil no Império Porque o Império inteiro já tá morto Torno 20, o Império inteiro já morreu É E aí É É É As rai que tá ficando meio fortinho nessa campanha também. Boa! A pedra do rebanho é tudo bem, muito bem-vinda! Então eu acho que confederou o Ulfric agora... A armada tem a guarda. Tizinte mandará servos auxiliares nas tramas do Transmorph enquanto o Trapaceiro continuar sendo uma fonte de diversão. Pontos de lealdade obtido mais 50% e capacidade de recrutamento global e local mais 1. Dark sorcerer! Coberta-se, contas que eu tenho que contar. O próximo turno vai acontecer alguma coisa no Império ali, né? Não sei exatamente o que ainda. O uso do teleporte é bom, mas demora pra caramba essa pesquisa. É boa a resistência feitiço. Eu amo Lokai! O que trickster não seria? Gauzy Kwermivku! Sempre contraem! Vamos ver o que vai acontecer no Império aí. Acho que o Fass vai pegar Talabirheim pra ele. Atacou o Ogro e deu a asa ao Talabirheim. Saiu correndo... Ok Tá, aparentemente a gente pilhou O suposto imperador dos homens acha que um grande castelo e máquinas de guerra mecânicas podem reter as forças do caos, mas como ele é ingênuo Nossos sectares em Altdorf saíram dos esconderijos e saquearam a região para expandir nossos pujantes tesouros Isso certamente fornecerá a Reikland, mas não é problema nosso Não tá errado Não está errada E você pode fazer isso tipo infinito Eu posso construir de novo se eu quiser e depois eu ganho dinheiro de novo Muito bom Muito bom mesmo Hum Nossa, o danificou muitas conseguições Eu achei massa, vou fazer de novo Eu vou perder todas as minhas furas se eu resolver o automático Então vamos lutar né Eu vou perder todas as minhas furas se eu quiser Eu vou perder todas as minhas furas se você quiser Você assistiu, João, na sexta-feira? Na sessão? Você assistiu, João, na sexta-feira? A change lane! Justo. Comece o show de luzes. É uma péssima ideia abrir o portão, viu? Abriu o portão, tomou. Vou buscar minhas unidades novas enquanto acontece o caos ali, né? Literalmente. Minhas carruagens do Caos X-Int, com os cavalinhos. Salteadores do Caos X-Int, de lança e normal. Meu secretário, o herói. E meu senhor de exército do metal. E meu senhor de exército do Caos X-Int, de lança e normal. Eu vou ser você! O meu senhor de exército do Caos X-Int... Isso é ruim. Esse cara realmente veio aqui fora tentar brigar com aquilo. A melhor parte, sabe qual é? que não vai ter pra vocês correr quando vocês voltarem eu vou tentar mais uma vez quebrar o portão você vai ter que ver O que é isso? Muito bom. Tá, um Devastar aqui, eu vou pegar o Tenjin. Engenheiro de Combate, basta um bom plano, com algumas fases e picaretas, esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga, conquista vitórias em várias batalhas de cerco, e deles mais três vão montar cerco e vão rodear convoados. Os terríveis porcéis do caos não são meros cavalos, mas sim criaturas maculadas por sangue demoníaco, que dizem ser uma dádiva dos próprios deuses do escuro. Bom, festa sem cidade. Arsenal primordial, o reinado do Tzint está no início ou no fim. Os cavaleiros da transformação são responsáveis por garantir que não exista nenhuma coesão neste universo. Sala capitular do conhecimento Sala capitular do conhecimento Aqui é o lar de Tzint e dos cavaleiros mortais dele, que caçam o conhecimento e grimórias. Vou me dar esse aqui também pra esconder mais a bagaça. No mundo implacável dos comerciantes, agentes de Tzint esticam as asas treinando o ouro dos incautos. Essa ação não tem o meu consenso A renda de mudança Um recompensa precioso Espalhar corrupção O povo local já se prepara Percebe que será motivado ou impelido a agir Bola de fogo Maior conjura uma bola mágica de fogo e impulsão E lança sobre um inimigo próximo Eles não sabem muito para minha mágica Pandemonium é meu nome Simbiose Não questione a providência O intendente e o sorridente O mago argentino sempre trabalharam aqui Pontos de lealdade obtido mais 50% Custo para solicitar exército menos 50% Manutenção menos 50% Para exércitos aliados na província local Alcance de reforço mais 50% Para exércitos aliados na província local E reposição de baixas mais 10% Para exércitos aliados na região local Não vou fazer amizade com o Khazrak Não vou fazer amizade com o Khazrak Confia 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 Vou fazer amizade com o meu brother tourinho Eu posso pegar um tanque a vapor agora Eu tenho que pegar um tanque a vapor agora Agora só falta destruir o Festus A gente vai ganhar uma reposição de baixas E ficar afeta-me Infelizmente Eu não posso guardar strange Um minuto Um minuto Tô Um minuto Um minuto Tem um minuto Um minuto Um minuto Umminuto Você morreu hoje! Um sacrifício em charge Devastado aceita, mas não continua o oculto Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente A existência física é mais de 7% A gente já viu, o martelo árvores morreu Dimensões relativas e tempo Após um repentino uivo dos ventos, um dos seus mais leais escravos desaparece Deixando apenas um rastro chamuscado de pegadas Por 9 horas, nenhum sinal de vida De repente, ele ressurge no mesmo lugar, 40 anos mais velho Ingloriando-se das inúmeras batalhas que travou Quem nunca? O que é isso aqui? 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 O louco, bicho Porra 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 As agidas e magias são carregadas Mágica dos Chaos Ambrança abrazadora e manipulação do metal Aumentar mobilidade Chama ardente O fogo alimenta o fogo Duas chamas juntas são mais fortes e mais quentes que duas separadas A chama ardente tem Sprint de fogo Eu sou a mudança! Se bem que é Crudenwald né? Vamos ver se cair na bait pra matar ele Eu estou fora do plano, mas parte do plano Apenas o mestre percebeu isso Ai que bonitinho ele liberando a facção do Império Seria uma pena se eu causasse uma guerra civil Vixe, onde você está indo amigão? Vixe! Olha o alcanço ali de boa O horror decepcionante Quem eu vou ser hoje? É um exército de Nervo Lens Apenas o mestre Apenas o mestre Isso mudou! Tchau Tchau! 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 Deceiver! Tchau! 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 Voltai em marcha e tudo precisa perseguir ninguém Tchau!